Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Sofia Camargo. Vamos tirar hoje dúvidas sobre imposto de renda. Pergunta da nossa internauta Joana. Sofia, será que eu posso deduzir gastos com diarista e com remédio? Eu posso? Joana, não pode não. Nenhum destes gastos podem ser deduzidos. Você perguntou tudo o que não pode. Só é possível deduzir a contribuição patronal, ali para a Previdência, feita a empregada doméstica registrada em carteira. Tem que ser empregada doméstica, não pode ser diarista. E os remédios, eles só podem ser deduzidos se eles constarem da conta hospitalar. E aproveitando também, já falo para você que vacina também não pode ser deduzida. O pessoal também confunde. Acha que remédio, que vacina, tudo pode constar como despesa médica. Não. As despesas médicas também são bem restritas e vale observar, porque a partir deste ano, a Receita Federal já vai aplicar uma multa bem salgada para quem deduzir despesa médica que não é permitida. Certo? Você também tem dúvidas sobre imposto de renda ou sobre tudo que mexe com o seu bolso? Pergunte para mim. Pergunte. O que é que eu faço, Sofia? Até a próxima. Tchau. Tchau.